Que alegria estar aqui voltando fazendo um top 5, falando de atuações legais assim, mesmo o Atlético não tendo uma grande atuação, um alívio da vitória, traz uma confiança para o grupo, traz uma confiança até mesmo para a torcida, então não vou perder muito tempo não, vou pedir para vocês darem uma moral para os nossos patrocinadores, a gente tem um código, 3 pontos, inclusive eu falei para vocês postarem no Atlético ontem nesse confronto com o Ceará, mandar um abraço para a Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná, que atende agora o Paraná inteiro e daqui a pouco o Brasil inteiro, obviamente mandar um abraço também para a United Gym, que fica no bairro do Água Verde aí em Curitiba, enfim, nossos patrocinadores que possibilitam, todo dia a gente está aqui produzindo conteúdo e obviamente mandar um abraço também para o nosso guru jurídico, o Arnobac que está sempre fortalecendo e fortalecendo demais, agradecer a vocês também, ontem a gente teve um número de visualizações muito legal na live do jogo contra o Ceará, então muito obrigado por quem vem acompanhando o trabalho, por quem vem gostando, aprovando o trabalho que a gente faz aqui diariamente, então esse trabalho é feito para vocês, é muito importante esse feedback para mim e obviamente também, continuem curtindo os vídeos, continuem deixando o like, que é muito importante, continuem comentando, e vídeo de top 5 vocês sempre sabem, pode deixar o top 5 de vocês aqui, os principais pontos do jogo, antes do jogo, antes de abrir a live do jogo na real, sempre 3 horas, 4 horas antes, eu falei, cara, eu vou tirar essa barba, deixar só o bigode em homenagem ao Filipão, sabe? porque é o início do trabalho, é o início de uma nova caminhada para o Atlético, então é uma maneira de você dar um apoio, querendo ou não, e o Filipão estava no estádio e tudo mais, o próprio Wesley confidenciou, né? que deixou muito a critério do Wesley, todas as alterações, todas as opções que foram feitas de alguma maneira, a gente vê o Wesley seguindo um caminho que ele achou o mais correto, isso com o aval do Filipão, então acho importante, levando em consideração até o fato do Wesley poder vir a ser um personagem dessa comissão técnica do Filipão, eu já falei isso ao longo da semana, né? que eu vejo muito, que eu vejo muito no Wesley e no Paulo Turra algo que foi Bernardo e Antônio Oliveira em 2020 com Paulo Autori, eu acho que é uma estrutura muito parecida, um potencial muito parecido ali dessa comissão técnica de dar uma resposta boa, sabe? é importante destacar, antes de qualquer ponto da vitória, a necessidade que o Atlético tinha de vencer, o Atlético era um time que estava precisando vencer, o Atlético era um time que estava precisando construir essa vitória da maneira que fosse, sabe? seja jogando bem, seja jogando mal, o importante eram os três pontos, o importante é dar confiança ao grupo, a gente falou muito sobre confiança ao longo de toda a semana e assim, a vitória ela dá muito mais confiança, levando em consideração que a partir de agora a gente pega o Tocantinópolis, eu imagino que vai ser uma vitória na arena, então já vão ser dois jogos vencendo, aí tem o Filipão estranhando, tem alguns jogadores voltando, sabe? Então, o cenário que o Atlético vai estar inserido no jogo contra o Fluminense é um cenário bem diferente desse jogo contra o Ceará, mas para isso precisava da vitória, a gente falou até no 10 Verdades Sinceras, como o próximo jogo do Atlético sempre era o mais importante, esse jogo contra o Ceará era extremamente importante, sabe? E o Atlético foi lá e conseguiu pegar todo esse cenário de pressão, 5x0 ao longo da semana, pressão da torcida na chegada do CT, pressão na própria arena, o clima da arena era um tom de cobrança, não era um tom de apoio, vamos, estamos juntos, não, muito pelo contrário, era um tom de qualquer erro, a arena vai vir abaixo assim, na cabeça dos jogadores, sabe? Então, o Atlético conseguiu superar tanto essa barreira do confronto, mas também essa barreira psicológica do jogo, sabe? Um fator a se chamar atenção também é a força da arena, o Atlético vem mostrando que dentro da arena ele se sente mais confortável, ah, não foi uma grande atuação? Não foi uma grande atuação, mas é importante a gente destacar também como o Atlético, mesmo jogando razoavelmente bem em algumas situações fora de casa, como foi em alguns momentos contra o Libertar, em alguns momentos contra o América, ele não conseguia transformar nesse volume de jogo, esse domínio momentâneo que seja, mas esse domínio em situações de gol, sabe? E na arena as coisas vêm acontecendo, já é a segunda vitória do Atlético na arena no Campeonato Brasileiro, agora a gente também tem dois jogos na arena pela Libertadores, jogo na arena pela Copa do Brasil, uma sequência em casa para fazer o Atlético recuperar de vez essa confiança, como eu falei, o Filipão estava no estádio também, acho um fator importante, o Filipão já sentiu que ele aguarda a torcida, a arena, o time, o trato com o Wesley, o vestiário, sabe? Então é importante a gente ter visto o Filipão buscando esse entendimento de cenário, esse entendimento de contexto, e agora falando um pouquinho mais do jogo, eu terminei o primeiro tempo com bastante medo, era o primeiro tempo que o Atlético criou uma, duas finalizações ali, sentiu um Ceará até superior, muito por conseguir dominar o meio campo, sabe? A gente via o Hugo Moura e o Brian fazendo uma partida bem ruim, o Terence voltando menos do que ele costuma voltar, então a linha ofensiva, os volantes do Ceará, eles conseguiam ter domínio ali daquele meio campo e chegavam fácil na nossa última linha, na nossa linha defensiva, que se virava ali, Matheus Felipe e Pedro Henrique fizeram um bom jogo, mas o primeiro tempo deles também foi bom, Abner e Eric a mesma situação, acho que foram os grandes protagonistas dos nossos laterais, sabe? Mas era muito fácil superar essa linha do meio campo e a gente não teve volume ali, o que eu sempre falo, ah, preenchimento de meio campo, nosso meio campo não estava preenchido, acho que esse era um grande ponto, isso interferia na saída de bola, isso interferia em um Atlético que chegava muito pouco na frente, um Atlético que criou até algumas situações numa finalização do Terence, numa finalização do Vitinho, mas ainda era muito pouco para o que o clube precisava apresentar, o Atlético precisava apresentar no futebol suficiente para vencer, e o primeiro tempo foi realmente bem pobre, um Cirino fazendo uma partida muito ruim também, acaba se machucando e entra o Vitor Roque, que naquele momento tem pouco a somar na primeira etapa e graças a Deus o Wadden, de uma arbitragem um pouco confusa até, ele termina logo o jogo, sabe? Aí a gente vai para o segundo tempo e já tem uma mudança no intervalo, o que eu achei muito corajoso da parte do Wesley, acho que o Wesley fez um bom trabalho, você já tinha mudado o Vitor Roque, aí você botou o Matheus Fernandes, Matheus Fernandes que já tinha ido muito bem contra o América. Aí começa um cenário ali do Atlético se impor um pouquinho mais do que vinha se impondo na reta final da primeira etapa, e o Atlético fez o feitiço voltar contra o feiticeiro, o que vinha prejudicando muito o Atlético, ele conseguiu trazer para ele, que foi fazer um gol no início do segundo tempo. Isso acaba condicionando muito a partida a favor do Atlético, porque o Atlético cresce, o Ceará sente e você tem logo depois o pênalti, sabe? Que poderia abrir 2x0, o Atlético perde em algumas situações, tem o pênalti, tem outra chance do Terence, tem uma chance que o Vitinho, ele poderia dar o passe e ele acaba tomando a decisão de finalizar, que eu considerei a finalização errada naquele momento. Então eu senti assim em algum momento, isso o Ceará não deixava de atacar, isso o Ceará não deixava de agredir. Não foi um jogo que o Atlético venceu, porque o Ceará jogou mal, o Ceará fez uma boa partida, mas mesmo assim o Atlético venceu. Mas eu senti ainda a parte da imaturidade do Atlético, sabe? É um time que em algum momento parece que os jogadores realmente não têm entrosamento, os jogadores realmente não se conhecem. É um time que tem muita dificuldade para controlar os detalhes. Se o Atlético faz aquele gol de pênalti, ele tem um conforto absurdo até o final da partida, podendo fazer um placar muito maior, sabe? Então o Atlético não pode abrir mão desses cenários que acontecem ao longo do jogo. Um pênalti tem que ser convertido, seja no Libertadores, seja no Campeonato Brasileiro, seja em qualquer competição. Aí o Terence acaba sentindo o pênalti, perde outro gol, faz uma falta, toma amarelo, é substituído. O Wesley volta a povoar o meio campo, achei importante ali a entrada do Cita. O próprio Kelvin, mano, que é o jogador que eu super critico, entrou bem, conseguiu proteger bem aquele lado do time do Ceará, sabe? O Atlético não teve muita gente indo bem na frente. O Vitinho tem uma atuação até regular, leva perigo em alguma situação ou outra. O Canóbio melhora muito no segundo tempo, mas não faz um bom primeiro tempo, participa inclusive do lance do gol. sempre muito dedicado, dando muito volume aqui do lado direito, mas não acho que tenha feito um grande primeiro tempo. O Parti Canóbio, o Terence, como a gente já falou, sabe? O Marlos, muita gente perguntou, era o Marlos voltando de Covid. Então o Wesley preferiu poupar naquela situação. E o Vitor Roque entrou incomodando, dando trabalho à zaga adversária. Era uma ideia que o Wesley tinha de trazer esse atacante de mais movimentação, sabe? E o Vitor Roque entregou, explorando profundidade, pressionando bem, incomodando muito a zaga do Ceará ali, que era uma zaga mais móvel do que costuma ser, né? Gabriel Lacerda e o Lucas Tibiro, eles são zagueiros de mais velocidade, mais mobilidade. Estavam conseguindo controlar o Cirino com toda a facilidade do mundo e o Vitor Roque entrou incomodando mais. Esses são alguns pontos que a gente traz, alguns lances pontuais no jogo. Como o salvado do Eric, absurda. O gol do Abner é muito importante para a confiança de um jogador que recebe algumas cobranças que eu considero totalmente indevidas. Eu acho que o Abner é um jogador extremamente constante, extremamente eficiente, extremamente... Ajuda todo jogo, mano. Ajuda todo jogo, assim. Não vejo... Óbvio, em alguns lances ou outros ali você vai acabar criticando, mas eu não vejo motivo para você criticar tanto o Abner. Então, para o top 5, mano, que a gente fala especificamente de cada jogador. Eu quero saber o top 5 de vocês. Qual jogador você acredita que está nessa lista? Na sua lista. A minha eu vou contar agora. Número 5, o Vitor Roque. Muito por isso que eu falei, né? Trouxe mais frescor, trouxe mais imprevisibilidade para o ataque do Atlético. E mostra que pode ter uma sequência, sabe? Óbvio que a gente vai querer sempre ter calma com o Vitor Roque, um garoto de 17 anos. Mas ele mostra que ele pode ter uma sequência, ele mostra que ele pode ter mais minutos junto com a equipe principal. O Vitor Roque que entrega profundidade. É um Vitor Roque que consegue sair atrás e chegar na frente dos zagueiros. Consegue ajeitar muito bem toda a questão corporal para a finalização. Foi um Vitor Roque que teve uma bola esticada, ele consegue chegar na frente, prende e finaliza. Que o juiz acaba marcando impedimento, mas não estava. Se é gol naquele lance, o gol é validado. Então, achei muito legal a entrada do Vitor Roque. Já na expectativa de a gente ver uma minutagem legal do Vitor Roque contra o Fluminense também. Número 4, uma entrada muito importante. Vai ter vídeo sobre esse jogador aí. Vai ter vídeo sobre esse jogador que é o Matheus Fernandes. Matheus Fernandes entrou, conseguiu dar outra cara ao nosso time. Conseguiu fazer com que o nosso time tivesse um meio campo mais competitivo na segunda etapa. Participa do lance do gol, bota o Terange na cara do gol. Destrói, constrói. Matheus que já vem de um bom jogo contra o América. Acho que hoje, pelo que vem jogando, não pode sair do time titular. Um volante classudo, mas um volante de boa pegada. Fez algumas faltas táticas importantes. Recuperou algumas bolas ali. Sabe, conseguiu dar fluidez ao jogo. O meio campo começou a ter um pouquinho mais de diálogo com o Matheus. Gostei muito da atuação do Matheus mais uma vez. Número 3, vou elogiar o Pedro Henrique. O Pedro Henrique que no começo do jogo me assustou com algumas perseguições. Deixando espaço enorme nas costas dele. Mas conseguiu controlar bem profundidade. Conseguiu controlar bem duelos individuais contra um ataque de muita mobilidade por parte do Ceará. Sabe, um Pedro Henrique que entregando tudo que a gente espera dele. É um grandíssimo jogador. É um líder. Acho que em alguns momentos acaba deixando a desejar. Mas muita fé aqui no Pedro Henrique. E os dois primeiros, acho que não tem muito mistério. Os dois laterais. Acho que a gente conseguiu trazer um protagonismo muito grande para os laterais nesse jogo. Até pela intenção do Dorival. O Dorival, ele congestiona o meio com três volantes. Muito pensando em dar esse jogo lateral, sabe? E no lado esquerdo. A gente consegue controlar a situação muito bem. O lado esquerdo do ataque do Ceará com o Eric. Acho que o Eric faz um jogo muito seguro. Com duelos individuais ali indo muito bem. Nas subidas do Bruno Pacheco. A gente ouviu falar muito pouco do Mendoza ao longo do jogo. O Eric mapeando muito bem aquela área. Fazendo uma marcação zonal, individual. Muito interessante por ali. Salva aquela bola maravilhosa, sabe? Se aquele gol sai, eu não sei o que poderia ser do jogo. Então, o Eric faz um gol para a gente. Os dois laterais fazem um gol, né? O Eric fez um gol no nosso gol. E o líder desse ranking, o Abner, fez um gol. Para o outro gol. Porque, assim, a gente pode falar muito sobre o gol do Abner. O que representa e tudo mais. Mas foi o cara que mais tocou na bola. Foi o cara que mais ficou com a bola no pé. Foi o cara, se eu não me engano, que mais interceptou. Que deu mais assistência para a finalização. E sim, foi líder de vários índices ali. De estatística. Um jogador que, como lateral esquerdo, ele consegue ser constantemente o cara que mais encosta na bola. No Atlético, né? Então, acho que isso já diz bastante sobre o Abner. Como ele condiciona o jogo. Como ele faz a saída de bola acontecer melhor ali. Como ele faz aquele lado ter mais fluidez. Todo jogo, o lado esquerdo do Atlético é melhor que o lado direito. Então, assim... Cara, eu não tenho palavras. Eu acho um craque. Eu acho um jogador muito diferente. Eu acho um jogador pouco compreendido. Mas com um futuro brilhante, velho. Consegue boas soluções. É o cara que, no primeiro tempo, estava tentando parar. Botar a bola no chão. Fazer o time pensar. Então, assim... Fanzaço do Eriquinho, mano. Fanzaço do Eriquinho. Fanzaço do Abininho. Fanzaço do Vitor Roque. Fanzaço do Matheus. Sabe? Jogadores que eu gosto muito. Que eu sempre tento falar. Aqui no canal. Conseguiram ter uma grande atuação. É isso, rapaziada. Tamo junto a nós. Forte abraço. Finalmente a gente vai poder acordar feliz. Ver uma rodada de Campeonato Brasileiro feliz. Afinal, nosso furacão ganhou sorriso na cara. Que segunda-feira já volta a ter uma semana lotada de trabalho. Forte abraço. É nóis.